Olá, meu nome é Caio Caiazzo e como é que a obra do Sérgio Ricardo chegou até mim? Eu trabalho com cinema há alguns anos, né? Roteiro, edição, assistência de direção, até atuação quando deixam. E embora eu tenha me formado em cinema pela PUC Rio, o que realmente fez a minha formação artística foram cineclubes, mostras, festivais. E indo nesses eventos no Rio de Janeiro, é impossível não conhecer o Cavi Borges. Eu passei a ser um grande admirador da produção independente dele, sempre acompanhando novos lançamentos, dos novos projetos, e aí fiquei sabendo do Bandeira de Retalhos. Fui no lançamento, que aconteceu na Salabada em Paulo, em 2018, e lá estava o Sérgio Ricardo, Antônio Pitanga, grande parte do elenco. E eu fiquei muito surpreso porque eu já conhecia a carreira musical do Sérgio Ricardo. Eu conheci ele como um compositor, cantor, mas ver ele ali como um cineasta já veterano, sabe? Voltando à prática do cinema, com aquela mesma magia jovem no olhar, aquilo me marcou muito. Eu fiquei muito curioso para redescobrir os filmes antigos, originais que ele tinha feito. E aí eu trabalhei com a Luciana Lopes, a gente trabalhou em vários sets do Domingos. A Luciana também teve uma longa parceria com o Sérgio Ricardo, está no elenco do Bandeira de Retalhos. E ela me deu de presente esse DVD. Como dá para perceber, eu gosto de DVD, tem essa coleção. E ela me deu Esse Mundo é Meu. Quando eu assisti Esse Mundo é Meu, eu fiquei absolutamente fascinado, apaixonado e surpreso de que as pessoas não conheciam tanto esse filme. Espera aí, vamos fazer cineclube lá em casa, o filme está no YouTube, procura. E essa experiência foi uma das principais faíscas para que durante esse período de quarentena eu fizesse uma série de vídeos chamada Cinema Nosso, onde eu basicamente convido as pessoas, os curiosos, a conhecerem clássicos não tão comentados, não tão conhecidos da nossa filmografia. E eu pensei na hora em falar do Sérgio Ricardo e do Esse Mundo é Meu. Mas no vídeo eu também fiz um panorama, ainda que curto, modesto, um panorama da carreira dele. Porque o Sérgio Ricardo tem uma coisa que eu admiro muito, muito, muito. Eu tive a honra e a alegria de trabalhar com o Domingos Oliveira e com o Walter Lima Jr., que são cineastas que conseguiram passar dos 80 anos mantendo aquela juventude criativa, aquela inquietude de sempre estar se reinventando, sempre estar experimentando algo novo. E o Sérgio Ricardo tem isso, muito pulsante, né? Ele acabou de lançar uma bandeira de retalhos, tem um novo show dele disponível na internet e vários outros projetos acontecendo nesse momento. Então eu admiro isso demais. Eu acho que poucas coisas são tão contagiantes para mim como um artista criativamente inquieto. O Sérgio Ricardo é um dos nossos melhores exemplos disso. É um artista relevante para a nossa cultura, inquieto, ativo, produtivo. Então esse vídeo é na verdade uma modesta homenagem, mas um grande agradecimento por tudo que a obra dele ainda ecoa e sempre vai ecoar. Então vida longa ao Sérgio Ricardo hoje e sempre.